O sistema de transporte de bagagem nas esteiras do terminal de passageiros do aeroporto internacional Eduardo Gomes é totalmente automatizado, o que diferencia dos demais aeroportos do Brasil. O processo começa no check-in, onde as esteiras estão integradas ao sistema de detecção de explosivos. A instrução suplementar da Agência Nacional de Aviação Civil trata exclusivamente de massa explosiva. Em que pese a análise de outros produtos, ela tem um tratamento diferenciado, mas o nosso foco é para tratar massa explosiva dentro das bagagens despachadas. 11 milhões de reais foram investidos pela Infraero na instalação de quatro equipamentos no aeroporto, cada um responsável por fazer a leitura de 1.200 bagagens despachadas por hora, podendo detectar mais de 2.000 moléculas de traços explosivos nas malas. A partir do momento que a bagagem é despachada no seu check-in, ela é completamente processada e chega lá embaixo na aeronave tratada e com a segurança de que tudo o material que foi colocado naquelas bagagens que foi no voo estão completamente tratados. Em caso de suspeita, a bagagem é encaminhada pelo sistema para a área de raio-x. Se confirmada, a Polícia Federal é acionada e o passageiro também é chamado para prestar esclarecimentos. Todo o processo é acompanhado na sala de monitoramento e pelo centro de gerenciamento aeroportuário. O sistema está em funcionamento desde o dia 1º de agosto. Para os passageiros, a novidade também reforça as atividades das ações integradas dos órgãos de segurança nas Olimpíadas em Manaus. Quanto mais segurança, melhor. Então, acho que isso aí é uma coisa que vem a colaborar, vem a ajudar e nós precisamos disso. Infelizmente, nós estamos inseguros em tudo que é lugar. Então, tudo que for feito para a segurança, para ajudar nós, eu acho que é importante. Porque, afinal, é o que se espera da segurança de qualquer país, em especial, no que diz respeito ao que os terroristas têm feito. E aí, por conta disso, um evento internacional como as Olimpíadas é necessário, sim. Com certeza, nós temos que compreender, mesmo que isso cause alguma demora. E aí, por conta disso, um evento internacional como as Olimpíadas é necessário, sim.